Antes do vídeo começar, deixe o seu joinha para fortalecer o nosso trabalho. E se for novo, inscreva-se no canal e ative o sino de notificação para o YouTube te avisar de vídeo novo. Obrigado a todos e vamos para a notícia. Bem-vindo ao giro de notícias do canal Márcio Novaes. Nesse vídeo iremos trazer duas notícias. Triste notícia. Um locutor de rádio infelizmente morreu enquanto apresentava o programa ao vivo. Thingolg tinha 55 anos de idade e comandava o programa matinal da rádio Genx, da rádio Suffolk, que fica na Inglaterra. Nós lamentamos o falecimento de Thingolg. Vamos agora para a segunda e última notícia. De acordo com informações publicadas pelo grande portal de notícias, Correio Brasiliense, o TSE dá 24 horas para Bolsonaro mostrar provas sobre denúncia de fraude eleitoral. Segundo o ministro Alexandre de Moraes, a petição protocolada pelo partido não possui qualquer prova ou documento sério. Caso as denúncias não sejam provadas, a coligação do presidente poderá ser enquadrada por crime eleitoral. Vale lembrar que o sistema eleitoral é seguro para votação. E você, o que acha sobre o sistema eleitoral? Deixe aqui nos comentários. Obrigado a todos. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo do canal Márcio Novaes. E até o próximo vídeo do canal Márcio Novaes.